Max Verstappen sofreu com problemas durante a parte final da classificação de hoje para o GP da Hungria e terá que largar apenas em décimo lugar em uma das pistas mais difíceis de ultrapassar da temporada seu carro parecia muito forte nas duas primeiras partes da classificação mas durante o Q3, primeiro o piloto errou uma frenagem e perdeu bastante tempo e em sua segunda tentativa, seu carro ficou lento ao percorrer a pista sem chances de lutar por posições e o piloto falou sobre o que aconteceu naquele momento não havia potência quando eu saí dos boxes eu ainda não conversei com a equipe para saber o que aconteceu mas é extremamente frustrante porque parecia que poderíamos brigar pelo P1 especialmente depois do Q2 quando parecia que a velocidade era boa então era possível e após a classificação, o chefe de equipe da Red Bull confirmou que tiveram um problema em sua unidade de potência logo que o carro saiu dos boxes e que tentaram reiniciar os sistemas e sensores na volta de aquecimento, mas sem sucesso e Horner se mostrou confiante de que o carro está rápido e bem equilibrado para a corrida e que fica feliz de que esse problema ocorreu hoje e não amanhã durante a corrida mas me fala aí, acha que Verstappen ainda tem condições de se recuperar amanhã no complicado GP da Hungria? oh 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 Tchau, tchau.